O empresário foi preso por importunação sexual contra pelo menos quatro funcionárias que trabalhavam diretamente pra ele. Essa é a suspeita. Esse homem já era investigado por abusar sexualmente de uma menor de idade. Eu vou ver o que a delegada Isabela Joy lá em Anápolis fala sobre esse caso. Põe na tela. As vítimas relataram que o autor vinha importunando-as sexualmente, passando a mão em partes íntimas delas e até chegando a humilhá-las e agredi-las no local de trabalho. Diante disso, foi representado pela prisão preventiva, que foi cumprida na data de hoje, em desfavor do autor, pelos quatro crimes de importunação sexual. Vale ressaltar que o autor está sendo investigado por estupro de vulnerável na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente nessa cidade de Anápolis. A investigação segue, inclusive existe aí num desses quatro casos, a suspeita de que ele tenha também agredido uma dessas mulheres. A investigação vai seguir e nós vamos acompanhar todos os desdobramentos.